Mas e o dinheiro que foi mandado para Cuba e para Venezuela? Essa é uma grande mentira que é sempre perpetuada nas bolhas bolsonaristas. O que acontece é o seguinte, o BNDES patrocina e empresta dinheiro para governos estrangeiros para que eles usem a mão de obra e a tecnologia brasileira, o que é uma jogada de mestre. Mas era só para países de esquerda. Será? O maior pegador de empréstimo do BNDES sabe quem é? Estados Unidos. E qual é a estratégia? O Brasil empresta dinheiro para outros países sob a condição de ser e somente ser, usar empresas brasileiras. Então transforma empresas nacionais em multinacionais. A gente ganha em tecnologia, exporta mão de obra especializada, exporta as peças para a própria obra. Então tudo isso é uma estratégia de fomento das nossas empresas, transformando-as em multinacionais. Ou seja, o dinheiro não vai para fora e fica. Ele é emprestado e o dinheiro volta para o Brasil. Porque as obras têm que ser feitas por empresas brasileiras. Esse processo foi feito para diversos países, não só Cuba e Venezuela. Estados Unidos, Argentina, Equador, Moçambique. A gente fez isso bem sucedidamente em diversos países. Está certo que alguns países ainda devem, não completamente tudo, mas tem dívidas sim. E isso faz parte de qualquer processo de empréstimo, gente. Sabe quem já pegou dinheiro também no exterior e ficou devendo? Brasil. Inclusive, Bolsonaro pagou uma super auditoria no BNDES. Lembra que ele alardeava isso? Vou abrir a caixa preta do BNDES. Pois bem, não encontrou nada. A própria auditoria, paga pelo governo, atestou que não há irregularidades. Então a história é completamente diferente do que é contada nas bolhas de WhatsApp. E aí